Papai. Cadê? O que foi que tu achou aí, filha? Ai, eu vi isso aqui, ó. O que é isso aí? Tira a mão do ar. Ah, é um grilo, né? É bebê. O que é isso? Ele caiu. Olha, papai. O que é isso, Lohan? Isso, ele tá tudo por aí. Eu vou pegar. Não! 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 Ai, papai quer pegar teu grilo, Vivi. Não, viu? O que? Ele é bebê. Ele pode voar. Ele pode o quê? Ele pode voar. Ele pode voar. Deixa eu ver ele. Ele pode voar. Deixa eu só ver ele, então. Mostra ele pro papai. Não! Ah! 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 Vai, vai lá. Vai, vai lá. Não! 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 Mostra pra ele que ele é bebê. Mostra. Ele é bebê. Vai lá, mostra pra ele. Mas deixa eu só. Bora ver. Fazer a cineira. Ah! Não! Tá bom, tá bom. Eu quero ver ele. Ele vai te tutar. Ele vai te tutar. Olha. Vai se assustar, é? Mas ele é grandão. Ah, ele é muito grande. Olha o tamanho dele. Ele é tão bonito. Pega ele. Não! 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 Eu vou ao modelo. Não! Mamãe, mamãe, mamãe quer fazer minha cuíla. Tá bom, tá bom, tá bom. Ou não? Você vai cuidar dele, vai? É. Vai. Posso dar um abraço nele? Não. É, mas pode dar um abraço nele? Mas o modelo é pequeno, né? Ele é pequeno. Pega nele, pega nele. Pega nele. Pega nele. Pega, ele é duro. Pega nele, ele é duro. Então eu pego você, pego você. Não, eu vou pegar nele não. Ele pode pular, vai lá. Vai lá, vai. Ele não morde não, vai lá, pega nele. Cuidado. Tá bom. Ei, fala com isso. Fala com isso. Cadê ele? Não, 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 não. Não! Tá bom, desculpa. Ele é meu amigo, poxa. Não bate bem, não. Mas ele é meu amigo. Mas não bate. Mas não bate, não. Tá bom. Vou dar beijo nele. Tchau! Tchau, Grilo. Tchau, Grilo. Dá tchau pro Grilo, dá. Dá tchau pro Grilo. Tchau, Grilo. Pega ele, pega. Não, eu tô com medo. Ele não morde não, ele tem nem boca. Ele só tem perna, vai. Pega nele. Eu tô com medo. Então dá tchau pra ele, dá. Dá tchau pra ele, dá tchau. Cadê ele, então? Vai, vai. Bota, pega nele, bota. Vai pegar, vai. Ai, pulou na minha mão. Já? Dá tchau, ó. Cadê aquela musiquinha do like, do joinha? Canta aí, canta aí. Ai, vô. Canta a musiquinha do like, canta. 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 Canta.